Se já tem, sei o meu nome, se eu já não sei, vai Viajar é mais, eu vejo mais, tá no ar Os estrada cor e o chico é um bar, eu não Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, Manuel Aldaz Vamos lá viajar, e no ar livre, corpo livre Aprender ou mais tentar Manuel Aldaz, Manuel Aldaz Vamos lá Se já nem sei o meu nome, se eu já nem sei, vai Viajar é mais, eu vejo mais, tá no ar O estrada cor e o chico amarelou Manuel Aldaz, Manuel Aldaz Manuel Aldaz, vamos lá viajar E no ar livre, corpo livre Aprender ou mais tentar Manuel Aldaz, Manuel Aldaz Iremos tentar Vamos aprender, vamos aprender, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Tchau